Ao planejar uma viagem para o exterior, é preciso estar atento às regras do país escolhido. Grande parte dos destinos exige certificado de vacinação internacional dos visitantes. Período de férias é tempo de aeroportos lotados e antes de viajar para o exterior, o passageiro não pode se esquecer de providenciar o certificado internacional de vacinação e profilaxia. O documento é uma carteirinha com padrões internacionais que indica as vacinas já tomadas pelo viajante. Quem não segue esse procedimento pode ter a entrada negada no país de destino. Atualmente, a única vacina exigida para viagens, turismo, para pessoa que não vai residir no país, mas que vai lá conhecer, vai lá para uma convenção, vai estar aquela passagem de até três meses em geral, é a vacina contra a febre amarela. Essa vacina tem que ser feita no mínimo dez dias antes da viagem, que é o período que a vacina leva para trazer proteção para o viajante. E essa vacina deve ser registrada no certificado internacional de vacinação para que os países possam conferir lá, é um modelo que foi pactuado entre os países. No posto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Aeroporto Internacional de Brasília, os funcionários atendem cerca de 300 solicitações do certificado por dia. O atendimento é rápido e o documento sai na hora. A própria agência de turismo, quando fomos comprar o pacote, foi informada da necessidade de ter a vacina de febre amarela. Então a família toda tomou a vacina na rede pública e fizemos o cadastro da Anvisa. Hoje viemos ao aeroporto e em cinco minutos resolvemos tudo. Tiramos o cartão internacional, estamos prontos para viajar. Eu não sabia da carteirinha, eu achava que a mesma carteirinha azulzinha valia para apresentar no internacional. Eu descobri ontem com a minha colega que teria que trocar, que a gente teria que pedir a carteirinha internacional. Eu fui na internet e procurei onde tinha um posto, onde tinha tudo, aí liguei e resolvi vir hoje. Aqui no posto de atendimento da Anvisa não são aplicadas vacinas, por isso depois que o viajante tomar a dose lá no posto de saúde, ele deve trazer a carteirinha de vacinação para que o funcionário da Anvisa passe as informações para esse certificado internacional. É esse documento que deve ser apresentado em uma viagem internacional. Primeiro, o turista brasileiro deve fazer o cadastro no site da Anvisa e em seguida ir ao posto da agência com a carteira de vacinação e um documento oficial com foto. A certidão de nascimento é aceita no caso de menores de idade. É indispensável a presença do viajante durante a emissão do certificado internacional de vacinação. Acontece ainda muitas vezes em que a pessoa chega com os dados do cartão de vacinação incorretos. Falta a data completa da vacina e o lote da vacina. Sem isso, não é possível se emitir o certificado internacional. A pessoa, então, tem que voltar ao posto de saúde para que o posto corrija esses dados.